Friozinho, tudo bem? Quem desfia? Você faz um favor pra mim, filho? Três de carne, dois de queijo e dá um suco. Do que é aquele suco lá? Show de bola. Você aceita todos os tipos de cartões aí? Todos? Todos? Show. Me dá um de suco de manga. Pode levar aí, ó. Valeu. Pode levantar e sair fora, mano. Agora vem puxar saco. Vem até com garfo e faca. Ô, Joe! Põe numa caixinha pra levar que eu tenho um compromisso aí. Demorou demais, maluco. Acabou de ligar, mano. Agora você veio rápido, né? Você aceita todo tipo de cartão, né? Sim. Beleza. Mas tem a puxar. E esse cartão? Esse cartão não, cara. O que eu te perguntei, mano? E você ia responder o quê? Eu ia responder os cartões. E eu falei que não. Perguntei todos os tipos de cartão. Sim, mas cartão aqui. Liga pra ele. Que eu tô rancando no reino. Vamos ver quem tá. Calma aí. Tô tirando por quê? Não, pera aí. Tô tirando. Você é um trouxa, mano. Eu tô com muita pressa. Você tá na posição de batata frita e um refri. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceita todos os tipos de cartões? Todos os tipos de cartões que eu aceito. Todos eles. Obrigado. Oxa. Um monte. Obrigada, viu? Obrigada. Hum! Muito bom, hein? Muito bom. Consegue pôr pra viagem, não? Consigo, consigo. Você. Caramba, faz favor. Adeus. Obrigado, viu? A conta, senhor. A conta. Minha conta que deu? Você... Nossa. Tudo isso? Tudo. Eu tô muito caro. Eu tô bem. Todos os cartões, né? Isso, todos os cartões. O que é isso, senhor? Você falou o quê? Cartão de débito e crédito. Querida, esse doutor aí é tão bom. É advogado. Esse cara ganha tudo por primeira. Cartão de débito ou crédito. Eu quero que o senhor pague a conta. Você vai ficar estressada? Esse cartão aqui não serve, não. Ah, esse não serve? Não serve. E nem isso aqui serve também. Ai, pergola. Pô, pô. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal. Tchau.